Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Bem Por Aí. Será que dando uma olhada assim você consegue adivinhar que bairro vamos conhecer agora? Olha só, hein? Segundo a escritora Tessiana Moura, que escreveu o livro Memórias de Plataforma, aqui havia uma grande aldeia jesuíta, formada por índios tupinambais. Plataforma foi o primeiro bairro do subúrbio ferroviário de Salvador. Possui uma relação com a luta de independência da Bahia. O marco do seu surgimento foi a chegada do príncipe holandês Maurício de Nassau, que desembarcou na praia em abril de 1638. Época também da tentativa holandesa de invadir Salvador, quando a Capela São Brás se viu de refúgio para os nativos. Embora não apareça com tanto protagonismo nos livros, o bairro de Plataforma foi um espaço que marcou decisivamente a história da capital baiana. A estação ferroviária foi inaugurada em 1860. Ainda serve de grande fluxo aqui em Salvador, mas para entrar até hoje você ainda paga um preço que ainda é bastante reduzido, 50 centavos. Dá uma, por favor? Obrigada. E aí você vai conhecer as belezas do subúrbio e falar sobre história e tudo. Há historiadores e moradores que relatam que o nome Plataforma surgiu porque pessoas diziam que havia uma balsa que levava moradores daqui, da calçada, da estação, para Ribeira. É isso mesmo, Rafael Dantas, que vai falar melhor o historiador sobre essa história. Tem outras também, não tem? Não, tem outras. A história de Salvador está cercada de curiosidades. Um dos pontos que são observados é justamente a questão da plataforma, que existe essa plataforma que fazia o transporte entre as pessoas que moravam aqui. E outro ponto é de uma fortificação que ficava na região de Plataforma, que existia uma plataforma para colocar a base dos canhões. Então existem esses dois pontos que podem dar ligação ao surgimento do nome de Plataforma. A estação calçada é um marco da segunda metade do século XIX, primeiras décadas do século XX, porque vai mostrar a importância que a ferrovia tinha naquela época. Por exemplo, quando a gente pega uma cédula de mil contos de réis no século XIX, tem a imagem do imperador Dom Pedro II no centro, de um lado a locomotiva e de outro a alegoria do comércio. Por que a locomotiva está na cédula? Porque na época a locomotiva era o que existia de mais moderno no Brasil. O poder, né? Era poder, era um símbolo de transporte, era um símbolo de modernidade. Então Salvador vai ganhar na segunda metade do século XIX, a então companhia Bahia-São Francisco Highway, que vai fazer esse trânsito daqui de Salvador até São Francisco, vai ser dividida em etapas. E a estação da calçada, que foi projetada na Inglaterra, e é um dos prédios mais bem estruturados nessa região, é um dos marcos da cidade de Salvador. De beleza absurda. E estrutura, né? Porque até hoje... Exatamente, até hoje a gente percebe a estrutura. Nossa, maravilhosa. Passou por uma reforma na década de 30, mas ainda assim mantém essa estrutura em aço, que é uma das belezas do subúrbio, né? E houve um grande, ainda há um grande saudosismo, né? Sim, sim. Das pessoas que realmente, que ainda moram e vivem no subúrbio. Por isso que é importante a gente falar sobre as belezas do subúrbio, sobre a história do subúrbio, sobre a importância industrial e econômica da região. Porque é um lugar da cidade, que faz parte da cidade de Salvador, mas que muitas pessoas não conhecem. E o museu. E o museu, o museu a ser aberto, né? Quando a gente olha as redondezas, a estação, o próprio subúrbio ferroviário, para além de suas belezas naturais, porque é uma vista maravilhosa, a gente está falando de história. Porque a cultura material fala sobre a história. As fachadas, as alegorias, a estrutura arquetônica, os agentes que participaram do processo de construção, os trabalhadores, os agentes políticos. Então, Salvador é riquíssimo. Aqui mesmo a gente encontrou, era um trem? Exatamente. Uma das primeiras locomotivas que foram utilizadas, né? Pena que está nesse estado de conservação, é toda enferrujada, mas é um ícone que deveria ser recuperado, né? Naquele período, século XIX, século XX, Salvador, em especial o Império, tentou colocar o Brasil nos outros países do mundo. Então, Salvador tenta, Salvador, a Bahia, Rio de Janeiro, tenta se aproximar dessa realidade europeia, né? Quando a gente observa a planta da estação, segue o padrão de outras plantas, de estações europeias, em U, né? Então, isso não é à toa. Essa tentativa de mostrar Salvador, a Bahia, o Brasil, como a Paris, como a Inglaterra, é uma intenção das elites da época, principalmente até a década de 30, e que depois vai se perdendo, né? Falando de história, essa parte do subúrbio teve um marco importante, inclusive na invasão, né? Exatamente. Aqui foi um dos palcos... E muita gente não fala sobre isso. Não, não fala. Quando a gente pensa na invasão holandesa, a gente sempre centra o centro antigo da cidade, né? Onde aconteceu uma das principais invasões. Mas aqui teve a segunda invasão holandesa, em 1938, inclusive a igreja de Nossa Senhora da Escada, que é um importante patrimônio do subúrbio ferroviário, mostra essa parte da invasão, com a placa do GHB. Então, essa região também foi palco das invasões holandesas, e no século XIX, do período de dependência, porque Pirajá, que está aqui próximo, também foi um dos palcos da Batalha da Independência. Então, a história também está sob as camadas de subsolo que aqui tem, porque aqui foi palco de guerra. Aqui os portugueses invadiram, bombardearam, teve guerra, teve confronto aqui. Como a gente falou no início, aqui havia uma aldeia, né? Sim. Jesuíta, formado por índios do Tupinambás também, mas devido às invasões também, né? Exatamente. E os ataques também holandeses, ela... Quando a gente fala sobre a história de Salvador, é um ponto muito importante que você falou, é também falar, é importante falar sobre a história indígena da cidade. Ou seja, antes de 1549, isso aqui era povoado pelos índios, né? O Caramuru e a Catarina fizeram o primeiro aldeamento, né? Aquela vila do Pereira, vila velha. Depois Tomé de Souza chegou para fundar a cidade, mas esse entorno era ainda ocupado por índios, né? E esses conflitos continuaram no século XVI, XVII, principalmente nessas regiões mais afastadas do centro antigo da cidade, né? Subúrbio ferroviário, por exemplo, que na época não era subúrbio ferroviário, né? Isso é mais século XIX, século XX, mas era ocupado por índios, né? E quem vier passear no subúrbio pode olhar as fachadas, tem casas muito antigas, lindas, solares, lindos. Solares que mostram o poder econômico da região, como por exemplo o Amado Bahia, as igrejas que são riquíssimas, não ficam atrás das igrejas do centro histórico, né? Porque é interessante, porque Salvador foi vendida, né? Divulgada como essa cidade, primeira capital do Brasil, mas Salvador é mais do que essa cidade antiga, é essa outra cidade que existe nos outros cantos da cidade, né? Da capital baiana. Falar em divulgar é o que está sendo feito até hoje, e por ordem e força também de um grande colega, amigo nosso também, o Anderson Simplicio. Ele tem divulgado bastante essa área, junto com outros também, que tem outros sites. São moradores apaixonados do subúrbio, né? Não é verdade? Não, é um encanto. Quando eu descobri a página, eu fico apaixonado, porque você conhece história, você conhece belezas naturais, tudo no Instagram, né? Isso é maravilhoso. E tudo isso convidando você a conhecer o subúrbio, não é verdade? Exato. Já já a gente vai bater um papo e daqui até lá a gente vai pegar o trem, tá bom? A linha férrea, no seu período de auge, trouxe muitos benefícios à população do bairro. Trazinha, por exemplo, mercadorias que vinham do interior para o centro da cidade, abastecendo assim a feira local. Olha, tá vendo como é fácil? Saia aí do seu bairro, venha conhecer outros lugares também. Entra aqui, paga os 50 centavos e vai conhecer o nosso subúrbio, que é lindo, viu? Vamos lá? Vem por aí. O sistema de trens do subúrbio de Salvador é administrado pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia, a CTB. Sua única linha liga a cidade baixa ao subúrbio ferroviário da cidade. O trajeto total possui 13,5 km, entre os terminais da calçada e Paripe, composto por 10 estações, de ponta a ponta. A linha ferra sempre foi uma grande fonte de abastecimento para o centro, trazendo muitos materiais, produtos. E a ponte São João colaborou muito para essa ligação, não é verdade? Exato. As pontes representam justamente esse elo de ligação entre uma parte e outra dessa região. E na década de 40, a ponte de São João inaugura essa nova facilidade para esses eixos de Salvador. Quando a gente fala na história da cidade, a gente primeiro lembra do porto da cidade, que foi um dos principais portos das Américas no século XIX, e também do recôncavo da Bahia. Então, esse trânsito entre a região do subúrbio, o recôncavo e o centro de Salvador era muito importante. Então, na década de 40, 50, a ponte tem essa grande importância na cidade. Muita gente nem percebe quando está passando aqui, agora você, quando pegar seu trem, dá uma olhadinha à ponte, ah, a ponte de São João! Não, não é verdade? E olhar a beleza também, o entorno, as fábricas que ficam nos cantos ainda, na região litorânea, tudo isso faz parte da nossa história. Como a gente falou também das fábricas, a gente queria falar um pontinho sobre o belíssimo, né? O parque que tem aqui, né? O São Bartolomeu. O Parque São Bartolomeu é uma das principais reservas de Mata Atlântica da cidade de Salvador, né? É criado oficialmente na década de 70, mas muito tempo antes já tinha importância para a cidade, porque a questão religiosa está presente no Parque São Bartolomeu, seja nas fontes, seja nas oferendas que ali são depositadas, seja na própria importância ambiental e também no sentido histórico, porque ali foi a região de quilombo também, né? E é importante porque é uma região afastada do núcleo central da cidade de Salvador. Então, quando tinha algum problema, quando as pessoas precisavam fugir, se esconder, iam para o Parque São Bartolomeu. Então, é história, religião e tudo isso, né? Curiosidade, cultura da gente. Já, já a gente vai mostrar o parque, fazer uma grande visita ao Parque São Bartolomeu e você vai conhecer como é que ele é. E falando de ruínas, e a gente bateu esse papo, aqui tem, né? Algumas ruínas, na verdade? Tem. E uma delas, que é a principal, que é a ruína da fábrica São Brás, né? Uma das principais ruínas desse eixo e talvez, ousaria dizer, um dos principais marcos referenciais da região, porque mostra um período de economia pulsante na região do subúrbio ferroviário de Salvador. Hoje, a ótica é diferente, porque a gente vive um outro momento no subúrbio, mas no século XIX e no século XX, em especial na década de 30 e 40, isso aqui pulsava. Chegava em torno a mais de 10, eram 13 fábricas. Exato, e fábricas importantes, empregando muitas pessoas, tecidos, principalmente tecidos, né? Verdadeiras fortunas foram criadas aqui. Hoje a gente não tem uma dimensão exata disso, mas só para a gente ter uma noção, o atual Palacete das Artes, o Rodin na Graça, o antigo Museu Rodin, era a casa, na época, mais suntuosa da cidade de São Rodó, propriedade da família Catarina, que era um dos donos dessas fábricas que ficavam na região. Só para a gente ter uma noção de como era importante e como fez fortunas. E falando em noção e de importância, é um dos motivos pelo qual foi bastante urbanizado o entorno dessas fábricas aqui na suburbana, não é verdade? Inclusive, essa estação homenageia um dos homens, um dos proprietários, envolvidos nesse processo de industrialização da região, que é o Almeida Brandão. Há uma área também bastante nobre aqui. Exato, existem solares até hoje que mostram esse período de boom econômico, social da região, casas, igrejas que mostram importância religiosa, principalmente essa região marítima. Então, de um lado o poder econômico, de outro lado o poder político, tudo presente em hoje uma área que está degradada, que precisa de mais atenção, mas que ainda possui muita beleza para ser mostrada. Muita riqueza. Falando em riqueza, a gente vai falar com as ruínas e vai falar com um colega da gente. Nossa, um cara super bacana, que está ajudando a divulgar o espaço, que está mostrando o suburbio para o mundo. Então, vamos lá, vamos caminhar, vamos encontrar ele. A Avenida Suburbana concentra boa parte das comunidades populares da cidade, que apesar de ainda conviverem com desemprego, abandono, violência urbana, moradia precária e pobreza, continuam influenciando diversos aspectos culturais da sociedade soteropolitana. Concentra praias e locais belíssimos, além de manifestações populares, reveladas por meio de grupos de capoeira, samba, música e casas de candomblé. E tem ainda a simbologia natural do Parque de São Bartolomeu. Cada vez mais, conta com a presença de jovens que se destacam e fazem a diferença, manifestando seu amor pelo bairro. Anderson, para, sai do Instagram, homem. E aí? Tudo bom? Tudo bem. Que bom que você veio. E aí, Rafa? Que bom, já se conhecem também. Já, conheço. Grande historiador. Anderson Simplício, que é o administrador da... Belezas do Subúrbio. Belezas do Subúrbio. A gente tem uma pessoa melhor para nos apresentar esse local aqui do que ele. E um grande historiador com o Rafael Dantes. Vamos lá? Vai ser as ruínas. Plataforma se consolidou como bairro em 1860, quando houve a implantação da estrada de ferro calçada Paripe, e com o surgimento em 1875, da fábrica Têxtil São Brás, que, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, atraiu centenas de trabalhadores. A área da antiga fazenda Brandão se transformou num bairro operário. E aí, como é que está a saúde? Não, não acho que é influência. Eu acho que assim, eu não posso dizer o que eu conheci. Hoje em que vocês me dizem que eu conheci alguém, mas eu mesmo. Eu dizia que eu conheci, mas eu não entendo. Ao saltar na estação de trem aqui de plataforma, você depara com esse monumento aqui. Essa beleza do subúrbio. E é uma das provas mais marcantes de como as ruínas mostram a nossa história, mostram a cultura material. O Anderson é testemunha, as pessoas que moram aqui é testemunha de como as fábricas foram importantes para o desenvolvimento do subúrbio ferroviário. E a fábrica São Brás é uma delas, porque fez uma fortuna de uma família especial, de famílias, até chegar a família Marques Catarina, hoje está abandonada, mas é uma prova de como essa região era um marco da indústria da cidade de Salvador. E não ficava só aqui. As fortunas que aqui eram desenvolvidas iam também para outros lugares da cidade. Então o subúrbio tem importância local e também para a cidade de Salvador. Mas aí o Anderson sabe bastante, porque ele já fotografou essa região e pode falar com a gente. Porque a gente está falando dessa parte local, a modernidade. Como a gente falou bastante de história, a gente vai passear um pouquinho com uma pessoa que trouxe, e está convidando muito as pessoas para vir entrar aqui, que é o Anderson Simplice que a gente já apresentou a vocês. Não é mesmo, Anderson? É. A representação disso aqui, você acha que tem uma valorização grande? Aqui ou as pessoas já se acostumaram? Mas quem vem de fora? Quem vem de fora se impressiona. Algumas vezes eu trago fotógrafos de outros lugares da região daqui de Salvador, já trouxe gente de fora para vir fotografar. E quem chega aqui normalmente se impressiona com o tamanho dessa arquitetura, vem conhecer, aí eu conto um pouco da história do lugar. Então assim, isso aqui é o início do subúrbio, foi onde surgiu, onde cresceu, onde tem o primeiro colégio, onde tem esse primeiro encontro com a população, com o subúrbio, começou aqui realmente, dessa área aqui. E não é só ela, né? Se você caminhar pelo subúrbio, como a gente já falou, tem várias ruínas e são lindas. E um convite que a gente fez para a Anderson vir até aqui e bater esse papo, foi para falar como é que está essa aceitação dessa beleza do subúrbio aqui. Não só esse marketing que se faz dentro do próprio local. Você mora aqui, é morador? Sim, sou morador de Piripiri. Então assim, a página vem cada dia mais crescendo. A gente começou há três anos com o Beleza do Subúrbio. E foi coisa assim de brincadeira. Eu saía para correr, para passear e começava a fazer uma foto com o celular, uma foto e outra e postei na rede social e falei, por que não, tanta gente fala mal do subúrbio, por que não a gente mostrar as belezas do subúrbio, a gente falar do lado bom do subúrbio de Salvador. E aí eu comecei a fazer, eu falei, vou fazer uma página chamada Beleza do Subúrbio. E aí criei, comecei a fazer e aí foi crescendo. E hoje está com 200 mil seguidores no Facebook, 75 mil no Instagram. Então assim, a página vai crescendo e mais gente vem conhecer. Você perde aquele medo de vir conhecer o subúrbio e agora vem e eu acompanho às vezes. Então assim, é suma importância isso que está acontecendo. O subúrbio ser compartilhado, não só aqui na nossa região, nos bairros, mas para o Brasil todo conhecer o subúrbio de Salvador. Como a gente falou em compartilhar, o quanto a rede social faz, né? E eu acho que não só trazer as pessoas até aqui, quanto maior o número de pessoas, com certeza as autoridades vão começar a olhar mais para o local. Seja na parte de segurança, na parte de infraestrutura, porque se você tem sempre aquela rotina, daquele número exato de pessoas, tudo bem. Mas aí quando aumenta o fluxo e pessoas de diferentes níveis sociais, vai ter uma demanda grande e é o que está acontecendo, ainda bem. Na verdade, para o subúrbio, porque a gente vai conhecer vários restaurantes aqui e são restaurantes que já tem mais de 30 a 40 anos, não é verdade? Exatamente. Ela é mais de valorização do subúrbio e quem mora aqui, ele dá uma autoestima maior. Depois que eu fui entender a importância dessa página para quem mora aqui também, que antigamente era julgado por uma forma e agora de uma forma que a gente mostra, ela pode ter orgulho de dizer, pô, eu moro no subúrbio. Então, assim, é a autoestima da gente que mora e a autoestima também e a força que ela dá para quem mora aqui, né? E resumindo, ele não gosta que chame muito, não, mas ele é um grande influenciador. Nos trouxe até aqui, um influenciador de sociedade. Tem que dar parabéns a ele pela coragem de romper. Foi uma grande barreira, eu acho. Uma grande barreira que você rompeu e mostrar. Eu moro aqui e esse subúrbio aqui é para vocês. Está de portas abertas, não está? Está, está sim. Quem quiser chegar, quem quiser conhecer o subúrbio, pode ver logo. O pré-requisito é ver lá no Beleza do Subúrbio e depois vir para cá que a gente, que você vai achar uma coisa muito linda aqui. Você vai conhecer e vai ver as histórias, vai conhecer as melhores praias de Salvador, na minha opinião. Então, pode vir para o subúrbio. São as ilhas de Bom Jesus dos Passos, Ilha de Maré e Ilha dos Frades. São as três ilhas que juntando aqui com o subúrbio formam essa região tão linda de Salvador. A Bahia se acha, dizem nada de Salvador. Não, fazem parte do complexo do subúrbio. É linda, chega lá com sua lanchinha e vai, mas é linda. Muita coisa boa aqui. E restaurantes maravilhosos, bocados de galinha. É a terra do Dendê, fala que... Mas aqui, para você chegar, comer uma moqueca boa, comer um peixinho, que sai da hora aqui, que pesca. Tem o pessoal que pesca, o pessoal já vai direto para os restaurantes vender. Então, assim, aqui é um dos melhores lugares para se comer em Salvador e comida boa e barata. Tá, gente. Quer a dica? Falar com ele. Vai lá no Beleza do Subúrbio e depois vem aqui que a gente... Então, eu vou aproveitar essas duas companhias e vou passear. Tchau, tchau. Olha, gente. A viagem ao subúrbio de Salvador revela surpresas agradáveis. Então, nada como encerrar esse primeiro bloco e já já fazer um convite a vocês. Vou deixar o convite pelos dois aqui. Quer fazer um convite, Andres? O convite é conhecer o subúrbio de Salvador. E você? Conhecer o subúrbio, a história e as belezas da região. Então, venha. Venha conhecer o subúrbio. Olhem, nesse segundo bloco. Fomos nos restaurantes bem indicados aqui, viu? Dizem que no subúrbio fazem as melhores moquecas. Eu fui lá para ver. E quando vier aqui na plataforma e der aquela vontade de comer aquela comida tipicamente baiana, é só passar aqui e eu vou te dar algumas dicas para onde ir. Quer ver só? Dona Olivia, diga um lugar bom para ir em plataforma. Boca de Galinha. Por quê? A melhor referência que tem plataforma é Boca de Galinha. É um restaurante ótimo. É um restaurante. É muito bem atendido. O povo que trabalha lá são nota mil e que está chegando nota mil também. É, tem quem está recomendando também. É, que coisa boa. Olha, foi como Dona Olivia falou, viu? O nome é um pouquinho diferente, mas o cardápio... Vamos conhecer? Acho que eu vou provar para comprovar e dizer para vocês, tá? Nilton, bom com a senhora. Bom com a senhora. Tá bem? Fiquei na paz. Preparou a mesa toda bonitinha aqui para a gente. Muito obrigada. Me conta, Saninho, tem esse apelido aí, Boca de Galinha. É um apelido que eu tenho tempo. Eu levei na brincadeira, aí continuou. Pessoal levando aí, Boca de Galinha, pai, porra, mãe, minha amiga, aí tudo. Ai, meu Deus. Aí começando a brincadeira, aí quando eu fui botar Nilmar, não deixaram. Era uma mistura entre ele e minha esposa, que é Nilton e Edmar. Aí eu registrei e pôo Boca de Galinha. E registrando também quem realmente bota a mão na massa, quem é também? Minha esposa e minha filha. Minha esposa e minha filha. Minha esposa e minha filha. Minha esposa e o Boca de Galinha já tem 30 anos aqui na região, né? Era aqui e lá embaixo, no porto, onde encostam as redes de peixe. E hoje mesmo tem muita sardinha. E já virou uma referência aqui de plataforma. Isso é bom para a região, inclusive, não é verdade? Muito bom, muito bom. Trazer as pessoas de outros bairros, de outros locais até aqui. Com certeza. Nós temos hoje praticamente a Bahia inteira e gente de todo o país, de todo mundo, praticamente, está vindo aqui. Então já tivemos aqui a presença até do ministro, já tivemos a presença do tio africano. Então várias autoridades, inclusive, chegam até aqui das redes de hoje, né? E é bom também saber e salientar para o próprio baiano que não conhece chegar até aqui. Que pode ser de trem. De trem ou lancha. No caso de trem é até sexta e sábado. Uma lanchinha é sexta e sábado e domingo. Gente, de trem é sexta e sábado. Pode vir nadando para aqueles que gostam de fazer a travessia, né? Dá para ali, olha, a Ribeira, dá para ver aqui. A parte da sacada aqui, geralmente, é mais disputada, né? Mais disputada. Mas não reserva. Não, não. Reserva, só reserva a comida. É? A mesa, não. Então ótimo. E o prato forte da casa é? É camarão e peixe. E eu vou provar alguma coisa? Com certeza, vai sim. Camarão com laguça e camarão com peixe. Vai provar um pouquinho. Quem não sabe, a gente vai mostrando esse. Mas aqui dá para ver a Ribeira. O Bonfim, né? Do outro lado. O Bonfim, né? Aqui a Penha. A Penha. Aqui colado. E a água está linda. Aqui está linda. De vez em quando a gente toma um susto aqui, mas é o trem, viu? O trem passando. Daqui a pouco, de vez em quando vai tremer um pouco aqui, as pessoas tomam um susto ainda. Toma, sim, com certeza. Olha só o que chegou. Que maravilha. E aí, ok, me apresente esse prato. Aqui, é o alagosta, tá vendo? Camarãozinho. Camarãozinho não, viu gente? Camarãozão. E alagosta, tá vendo? E esse pirão maravilhoso. Pirão da própria calda, da Boteca. E o prédio é um pradinho que nós convivemos já. Um camarão seco, uns coisas valem o carrinho. Bota aqui, ó. Bem caldo, ó. Ó, o quiaba aqui deve ser um delírio. Arroz, né? É, tudo bem. E todo baiano come aqui, tem uma comida. O perfeito, é o alagosta do prédio. O buqueca, o pirãozinho. E o pirão. Ah, mas eu como pimenta, viu? Eu como pimenta, viu? É igual a Maria Braga. Eu cheguei lá, eu como pimenta. Vou provar de uma louca, Maranhão. Aqui, ó. Eu não sou ela, mas ó como é. Que delícia. Vou provar aqui, ó. Uma grossa, ó. No bar da Neinha, a maioria dos pratos levam frutos do mar. Mas pode ser ponte do camarão da Neinha. Mas claro, né, minha gente? Como todo baiano, todo prato tem que ter um bom camarão, né? Imaginem aquele alho e óleo. Oi, família, boa tarde. Eu sou Neinha e essa aqui é uma cortesia da casa pra você experimentar a deliciosa muqueca. Que cortesia, hein? Isso que é uma cortesia. E todo mundo anda de bem por aí, não é, Nath? Aham, que anda de bem por aqui. Pois é. E me diga, uma coisa gostosa, qual é o prato mais pedido aqui, além dessa muqueca deliciosa? É o delicioso camarão alho e óleo. Que é o prato chefe, né? Carro chefe. Pois é, então vier aqui na plataforma, tem que vir no bar da Neinha, a ponte do camarão. Delícia. Gente, que delícia, viu? Mas claro que eu tenho que experimentar o carro chefe. Devidos, vocês estão bem por aí, né? Eu tô bem por aqui. Música Olha só, aqui a conversa é sobre pirão. Mas não é qualquer pirão, não, viu? É o melhor pirão daqui de plataforma. Olha o que me recebeu aqui, ó. O chefe. Boa tarde. Seja bem-vindo. Renato. Já há 25 anos, Renato. De cozinha. E 15 anos vendendo pirão. Vendendo pirão. E com essa venda aí, essa saga de pirão. Essa saga de pirão tem uma história muito boa. Boa pra contar? Tá a contar. Então eu quero saber de você. Com certeza. Você atravessando aquela rua vestida de negro. O pessoal chega aqui e as mesas mais disputadas são aqui, não é isso? São aqui. Quase a da sacada, né? Esse espaço, é. E tem que chegar cedo, né, Renato? Tem que chegar cedo. Mas me conte. Gente, dá até um chuveiro aqui. Mas não é pra se empolgar muito, não. Porque o banho é de vez em quando ir pra poucos. O Pirão. Como é que começou essa saga do Pirão? O Pirão só tem mais ou menos 15 anos que eu vim do Pirão. 15 anos? 15 anos. E já estourou. Hoje é um dos lugares mais procurados aqui. Mais procurados em Salvador, tem pessoas de fora, pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, pra apreciar o Pirão. Fiz um prato que eu lancei aqui em Salvador e no Brasil, só eu mesmo que lancei. É o Pirão com camarão e a carne do sol. E explodiu na internet, né? Muita gente chega aqui, tira foto, e posta, e pede outro, e passa pra outras pessoas. Não é à toa que estamos com 23 mil seguidores no Instagram. Como é que está aqui essa ligação entre a parte do subúrbio com o centro da cidade pra chegar aqui? Vindo pra chegar aqui, as pessoas entram no nosso Instagram, lá tem o Como Chegar, aqui, tá vendo? E vindo da cidade também, nego conhece a vinda suburbana, a vinda do Frânio Peixoto, que é muito falada, tá vendo? Uma vinda só, comprida, que vai daqui da calçada até Paripe. Chegou aqui no bairro de escada procurando de Alpirão do Renato, todo mundo informa. Todo mundo conhece. É muito fácil. Pode vir também de trem, né? Pode vir de trem. Tem aquelas pessoas que podem querer escolher, até dar o primeiro passeio de trem, de barco, de barco também, que você vai apreciando a vista. Apreciar um belo pôr do sol, ver uma vista dessa aqui pro mar, que é muito bonita. E uma vista dessa aqui não tem preço, né? Não tem não. E o pirão do Renato? O pirão do Renato... Também não tem preço. É maravilhoso, preço do coração, né? Com certeza. Então, pronto. É um preço aqui acessível, onde come todas as pessoas. O preço é um preço muito pequeno, ainda dá pra todo mundo. Mas tudo compensa, né? Compensa. Esse é o meu pirão de aipim com carne de sol e camarão. Então, vocês já já vão degustar. Uau! Menino, pela primeira vez eu vou comer um pirão de aipim com carne de sol e camarão. Lindo, viu? Ó. Há quanto tempo eu moro aqui? Desde que nasceu? Eu sou desde que nasci. Nasci de criado aqui. É o diferente da mistura do sabor da carne de sol, né? Que é bem forte, né? Você com um bom chefe. E o camarão que é... É uma coisa suave. Bem suave, né? Ó. Arrasou. Um toque de manjericão, um molho. Tem manjericão também? Uhum. Vai dar essa receita não? Que pouco copia, né? Já tentaram já. Já? Já. Não consegue não, né? Essa é a sua. Tem um pulo do gato. Ah! A culinária baiana tem seus méritos, principalmente pelas misturas de temperos. Um exemplo é a deste restaurante aqui. O velho e tão saboreado escondidinho ganhou uma mistura nova. Camarão e carne com cobertura de empim. Parece estranho, não é? Mas olha, assim como a maioria das coisas feitas com bom gosto na Bahia, deu certo, viu? Encerrando com chave de ouro e chamando vocês para cada vez mais venham conhecer o subúrbio. Além de conhecer locais maravilhosos, você pode comer camarões maravilhosos, não é mesmo, Inácio? Então venha para cá, se misture com esses lugares e culturas diferentes. Então vamos caminhar bem por aí? Bem por aí. Então bem por aí. E eu me esperando em frente a um certo bar Leblon. Você se aproximando e eu morro em tudo e medo. Ali bem mesmo em frente a um certo bar Leblon. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E finalmente chegamos aqui, ao segundo bioma de Mata Atlântica Urbana do Brasil. Você sabe onde é, né? Não? É o Parque São Bartolomeu. É lindo! Em preservação histórica, religiosa e cultural, é claro. E vamos falar com aquelas pessoas que mais sabem do assunto. Dois coordenadores aqui do parque, que podem ser até uns belos guias aqui. Toda vez que você chegar, eu aconselho sempre procurar um deles para fazer aquela visita e se informando melhor sobre a cultura do nosso estado. A CIDADE NO BRASIL O parque fica situado entre a Seada do Cabrito e o bairro de Pirajá. Olhando assim agora, parece tudo pleno, você pode pegar água e tudo. Aqui também são verdadeiros santuários para várias religiões. Não é mesmo, Vanessa? É isso mesmo. Além do pessoal da religião de Mata Atlântica Urbana, que utiliza constantemente, outras religiões já vieram aqui para fazer batismo, principalmente nessa cachoeira. E veio o pessoal de Feira de Santana só mesmo para fazer batizado com os membros que fazem parte da religião deles. Então, o parque está aqui para não só abraçar todas as religiões que existem, mas para as pessoas que quiserem vir, curtir a natureza, tomar um banho de cachoeira, entender melhor o que é o contexto histórico do Parque São Batonha. Você pode agendar conosco, ligar por 3391-5553 ou 3401-0245. A gente dá toda a orientação para que vocês possam visitar. Além dessa reserva de Mata Atlântica, nós também temos atividades de forma pontual agendadas. Sempre existe, no último domingo de cada mês, o Sarau Artístico do Parque São Bartolomeu, onde falamos sobre essa diversidade cultural, religiosa e ambiental. Então, sempre o último domingo de cada mês, o Sarau Artístico do Parque São Bartolomeu. E as trilhas que são agendadas não só com ONGs, mas com escolas, com faculdades, e familiares também, que às vezes a família consegue 15, 20 pessoas e agenda a trilha fazendo piquenique, usufruindo da natureza. Então, o parque está aqui para que vocês possam vir utilizar, usufruir dessa... E é igual coração de mãe. Chegou épocas aqui, não foi iraquiano, que chegou, 4 mil pessoas chegaram... Mais de 4 mil pessoas na trilha ecológica Aapa Bacia do Cobre, que é a nossa trilha que a gente... Que é o nome, inclusive, daqui, dessa cachoeira? Não. Essa cachoeira é... A Aapa Bacia do Cobre é porque o parque está dentro de uma APA. É a área de proteção ambiental. E a gente somos do Conselho da APA, a gente somos voluntários. Então, em dois meses, a gente faz essa trilha da Aapa Bacia do Cobre para chamar a atenção disso aqui para o poder público e para a população geral, né? Para a preservação. Ou seja, o parque São Bartolomeu é um lugar que, se você vier ao subúrbio, vale a pena vir, viu, gente? E aí, ó... Quem sabe aproveitar, pegar uma água, conhecer melhor, inclusive, a nossa história. Mas tem que preservar, não é mesmo, Iraquiano? Tem que preservar. Pena que agora, não está um tempo chuvoso, a cachoeira está fraca, né? Mas essa cachoeira aí cobre essa pedra toda. Mas não deixa de ser linda. É linda, linda. É linda, qualquer dia. E aqui é igual coração de mãe. Se deram 4 mil pessoas em uma trilha da 4001, o que é você? Venha a vocês. Então venha. E esperamos vocês também aqui. Então está aí o convite de duas pessoas maravilhosas que vocês terão o maior prazer de encontrar aqui, tá bom? Vamos lá. Olha, na entrada do parque de São Bartolomeu, Aquela que começamos a gravar do início até aqui, dá em torno de 1,5 km, mais ou menos. Para você, se andar rápido ou não, não sei, dá em torno de uns 40 minutos. Olha, eu vim cortando de carro, viu? Mas eu acho que os guias são espertos. Chegaram antes de mim, viu? Tchau. 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 Diferente de um museu tradicional, onde monitores recebem salários e treinamentos para receber o público, quem recepciona os visitantes por aqui são os próprios donos da casa, Vilma Santos e José Eduardo Ferreira Santos. O sorriso no rosto e a paixão no olhar são marcas de que eles sabem muito bem o que estão fazendo. Olhando assim, você nem imagina que do alto de um sobrado, ou melhor, de uma laje, em meio a tantas outras que se enfileiram aqui no bairro da Enseada do Cabrito, você pode encontrar tesouros inesperados. Vou lá conhecer, viu? Vamos lá? Bem por aí? Meu navio, né? Aqui é assim, né? Tem que chamar a dona da casa. Esse homem que dá trabalho para a senhora, né? Não dá? Como dá trabalho? Muito! Olha, gente, é lindo. Então, em cima, dá. Enquanto você entra na casa aqui, você percebe a riqueza que é aqui, ó. Cada zulejo conta a história da cultura de Salvador. Eu fiquei sabendo que são achados, mas o José Eduardo vai contar melhor essa história, viu? São lindos os azulejos. Olha, esta casa aqui abriga o acervo da laje, um local que abriga mais de 4 mil obras de artistas locais e outros que ele for encontrando por aí. Agora tem que achar o José Eduardo, que é quem dá trabalho à dona Vilma, né? Um bom trabalho. José Eduardo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Como é que você está? Bem, bem, bem. E esse acervo da laje? É ótimo, é maravilhoso. É lindo e dá para sentar, apreciar? Dá, sim, sim. Fica à vontade. É lindo, muito bonito. Entre quadros, livros, fotos e belíssimas esculturas, tem um apego também àquelas obras de arte. E aí, homem, depois é bem por aí aqui, vai desapegar? Olha, está crescendo muito o acervo, porque na verdade é para ter um deslocamento estético dentro da cidade. Porque se você for pensar, os museus de Salvador, eles ficam geralmente no centro, né? Entre ali a Santo Antônio Além do Carmo, Barra, Rio Vermelho. E aquele corredor ali, né? E as periferias não tem nenhum museu, nenhum espaço onde a pessoa pode fruir arte nesse sentido. Então, as obras que chegam aqui, a gente não vende justamente porque elas têm essa força de atração, né? Para você ver a periferia por um outro viés. E isso é muito bonito, porque tantos artistas daqui são valorizados, do subúrbio, quanto os artistas de toda Salvador. Então, desde Bida, Bruno Costa, Zaca Oliveira, Ivana Magalhães, Luiz Pagumura. Então, foi a intenção também valorizar o artista local. Também, também. Agora, conta-se, né? Que a gente estava conversando há pouco na Rádio Corredor, que foi um desafio, um pós-doutorado, viu? De um pós-doutorado que José Eduardo fez. Um desafio de uma das pessoas da bancada, é isso? Isso, isso. Para que você mostrasse também a beleza daqui. Foi quando eu terminei o doutorado em saúde pública, estudando homicídio entre jovens aqui na periferia. O professor Gê Spieira me fez essa provocação, né? Porque o Gê era um sociólogo muito ligado ao subúrbio e ligado à beleza do território, estudando tudo isso. Ele me disse que era para estudar a beleza daqui. Porque até então, isso há dez anos atrás, a gente não tinha materialidade. Se falava da história do subúrbio, mas você não tinha materialidade. Se falava da beleza do subúrbio, mas você não tinha materialidade. Então, a gente começou a pensar e a pesquisar. Primeiro, ir atrás dessas belezas, dessas belezas estéticas, artísticas e depois das obras em si. Porque até então, se eu dissesse a você, por exemplo, que muitos dos grandes escultores, pintores, azulejistas, que orbitavam essa área e a gente não tinha conhecimento. Então, o acervo, acho que ele surgiu um pouco para as pessoas verem a materialidade dessas obras. E a visitação aqui? Como você quis valorizar a beleza do subúrbio, a valorização dentro do próprio subúrbio? Começou a ser reconhecida entre os moradores? Sim, sim. A gente recebe visitas o tempo todo. Já estamos no segundo caderno de visitas. Vêm as escolas, universidades. Muita gente de fora, de Salvador, vem conhecer. Mas o que interessa muito para a gente é a ação com as escolas e os moradores. Porque se eles começam a ter consciência de que essa beleza está aqui, eles começam a cuidar melhor do território. E vem a autovalorização. E a autovalorização. Isso daqui, como uma sociedade, também parte do centro. Do centro também, né? Do centro também. E a gente já tem o respeito de muita gente. E o trabalho é muito colaborativo. Se você for ver, a gente aqui tem a história da cidade nessas escadas. Tem obras do Eckenberg, do Prentice. A gente tem uma sala aqui agora que são só quadros que estão vindo do centro da cidade para cá. Então você tem Calazans, você tem quem é de Bahia, você tem Almeiro Francisco, então você começa a ter um diálogo do subúrbio com toda a cidade. Então, o que era um acervo local, começa a se tornar um acervo da cidade, da Bahia. Essas obras de artes tão conhecidas, como chegou até você? Doações. Olha que legal. As pessoas, o acervo, porque o acervo está criando uma rede de colaboração muito bonita dentro da cidade. Porque as pessoas sabem que a gente não vende, que a gente cuida. Então, como é que essas obras chegaram até você? Essas obras como Calazan Neto, Línio Braga. Isso. A gente tem três tipos de formas de aquisição. A gente compra em leilões, em brechóis, a gente recebe de doação de pessoas, de famílias aqui da cidade e a gente muitas vezes encontra obras no lixo. Imagina, você jogar uma obra de arte no lixo. Então, gente, dá para fazer. É um posto de cultura esse aqui, Zé Eduardo. E Dona Avima, Ave Maria, um amor de pessoa, se escondeu. Então, aqui pode vir. E para vir, pena que a gente tem um tempo mais curtinho. Como é que faz para chegar até aqui? O acervo está aberto a visitações. Geralmente, as pessoas agendam pela página no Facebook, a página do acervo. Você pode vir de barco pela Ribeira, descer na estação Plataforma, 10 minutos. Pode vir de trem na estação Venda Brandão, chega no final do lixo João do Cabrito. E são duas casas. Essa é a casa 2, que é a casa pensada para receber muita gente, fazer muitos... eventos e atividades como a gente tem feito. E tem a casa 1, que agora é espaço só expositivo, onde você tem a totalidade, até 2014, das obras adquiridas. Então, de 2015 para cá, tudo aqui é novo e as coleções estão só aumentando. Então, e para quem quiser doar, quem quiser fazer alguma doação de obra de arte, desapegar... Como é que faz? Isso, entra em contato com a gente, porque a gente acha que quando uma obra de arte chega no território, ela valoriza o território. E pense você, que numa cidade como Salvador, com tantos museus, nenhum desses museus está fora do circuito do centro. E nossas crianças, nossos jovens precisam aprender a consumir cultura no território deles desde muito cedo. Então, quando você doa uma obra para um espaço como um acervo, você está propiciando que a gente quebre aquelas exclusões que sempre existiram dentro dos grandes centros. Então, doar uma obra ou colaborar com o acervo da Laje, nesse sentido, é um trabalho coletivo para a gente começar a sensibilizar e educar as nossas crianças para que elas sejam educadas à beleza, à cultura e à arte. Quem quiser te doar essa obra? Como é que faz para essa obra chegar até você? É só entrar em contato, a gente vai buscar pelo Face, pelo e-mail, pelo telefone. Então, para poder fazer Eduardo ou Dona Vilma, é pelo Face ou pelo telefone, se você quiser doar a sua obra de arte, não é isso? Isso, isso. E desapegue, não é? Sim, sim. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado. Gente, é um posto de cultura isso aqui. Esse local aqui está aberto a visitações gratuitas, a agenda. Aqui, Dona Vilma, também, quem sabe prepara uma sardinha? Uma muqueca. Uma muqueca e já recebe você de braços abertos. Enquanto isso, a gente vai mostrar para você todo esse acervo, que, na verdade, é um grande museu. É um grande museu. É um grande museu. Museu para as escolas. Vale a pena vir. Obrigado. Parece as falafitas de alagazes. Parece as falafitas. Parece as falafitas de alagazes. Para mostrar que aqui é uma laje. É uma laje. É uma boa laje. E com a vista maravilhosa para fazer churrasco e com obras de arte, não é verdade? E com a vista maravilhosa para fazer churrasco e com a vista maravilhosa para fazer churrasco e com a vista maravilhosa. E com a vista maravilhosa para fazer churrasco 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 e com a vista maravilhosa para fazer churrasco